Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe os nossos recebidos do mês de novembro Vamos ver tudinho que eu recebi? Quem me acompanha lá nas minhas redes sociais e deu uma passadinha lá no meu blog Já deu uma olhadinha em umas fotos que eu fiz com esse look Esse vestido lindo é lá da loja Lola, aqui de Joinville Ela é da coleção da Naioê Vocês já viram Olha que lindo esse meu vestido Essas é as manguinhas A parte dele de baixo De renda Olha gurias, pra vocês verem de perto mesmo que na foto a gente não vê direitinho Mas aqui no vídeo, olha Que lindo, ele é todo de gimento tie-dye Olha que lindo Vocês podem usar ele assim, sozinho E lá nas fotos do blog eu coloquei com esse cinto bafo Olha que lindo Tenho também esse aqui que eu não consegui postar as fotos ainda Mas olha Ele é... Olha a estampa dele, gente É muito lindo Essa é a frente Olha aqui, olha a marca Da Naioê Agora lá da minha parceira Toque Feminino O que eu tenho aqui hoje das peças que ela me mandou Que isso é meu, né? Que isso é meu, né? Olha esse maxi colar Vocês também que me acompanham lá nas redes sociais já viram fotos minhas com ele Olha Não é lindo, gente? Bafônico esse colar, né? Vocês também já viram as minhas pulseirinhas Olhem Olhem Que lindas E esse aqui Meu Deus do céu Olhem Que lindo Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Não para de chover nessa cidade Agora os presentinhos que eu ganhei da minha avóvis Batom da Natura Azul, gurias, olha Vou gravar um vídeo com ele para vocês, tá? Também o batom Rosa Mimo Que ele é fofo, já usei também, olha Que lindo E esse aqui é do Natura Aquarela Ele é o laranja Olha, umas cores bem diferentes Para a gente usar agora no verão Lindos, né? E esse aqui foi lá da Dalla Cosméticos É um lápis iluminador da Vult E também lá da Dalla Mas é da Dalla Acessórios E assim, olha Olha Que lindo Olha, com o cabelo solto Que tem que segurar mais E as comprinhas do AliExpress Até chegou uma outra coisinha que não está aqui É uma plaquinha de banheiro Olha, eu comprei Eu pedi Os pincéis Paguei 3 dólares, eu acho Esse aqui, ele é Cerdas retas Esse aqui é na diagonal Esse aqui é aquele de esfumar Arredondadinho, ó E é o pincel lápis Lá do AliExpress Eu paguei bem baratinho Comprei também um brinquinho Até antes de... Isso aqui faz tanto tempo De ter parcerias aqui do canal Que agora eu recebo essas bijus E joias Tudo dos meus parceiros, né? Olha que bonitinho Uma gotinha de pérola E lá da Ju Divas No Instagram Também Foi de lá que eu comprei Vocês veem, né, gurias? É o Heroine Da MAC Olha, gente Bafo, né? Eu amo Eu passo ele muito Agora para tudo Para tudo que eu vou mostrar pra vocês Bafônica É uma clutch Olha Uma clutch Que é uma câmera Ó Uma clutch Da Mondaine Tem um espelho aqui Pra vocês enxergarem melhor, ó Um espelho Que lindo E aqui dentro Vocês sabem o que vem aqui dentro? Querem saber o que vem aqui dentro? Olha Que lindo Não dá pra ver direito Que dá reflexo, né? Mas olha que linda Viu que lindo? Esse daqui É um relógio Da Mondaine Da série Blogueira, gente Isso mesmo Ó Vem com A alcinha A gente coloca Aqui a alcinha Colocar Uma linda Que vem com essa clutch Pra gente Muito chique, blogueiras Verão de lindas Eu ia ter apaixonado Então Corram lá Aqui de Joinville As meninas Lá na Clix Joias Lá na Rua do Príncipe E vocês vão ter Todas as novidades Lançamento de verão Agora 2016 Vários relógios Várias joias lindas Lindas E lindas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Cliquem muito no gostei E não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Pra gente curtir Todos esses momentos Juntos Eu quero mandar um beijo Pra todas vocês Que comentam meus vídeos Aqui embaixo Que deixam sempre Um carinho pra mim Que eu gosto muito De ler e receber Tudinho de vocês Tá? Eu tô na saga Rumo aos mil inscritos Gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau